o Deus log apresenta a vocês história real irmã pode vir a menina aí Renato ó nós se envolveu demais não dá para levar ela embora velho certo é não ir atrás desse bicho aí moer ele aqui ó facão aqui ó vamos cortar ele na facãozada filho vamos procurar ele aí para ele chegar aqui para ele cuidar dela não dá para deixar ela sozinha aqui né ô filho como é que é seu nome vem aqui cuidar cadê Renato ele vem aqui menino você cuidar dela olha ele ali ó eu vou buscar ele Renato menino vem aqui ó vem aqui ó fica aqui ó você cuidar dela Renato ele correu Renato Renato ele sumiu no mundo Renato tá só nós dois agora filho sumiu no mundo para lá ó menina fica aí não sai daí não menina e vamos moer Renato eu vou cortar mesmo é cortar o braço dele nesse facão aqui ó ó o que que você quer que a menina agora quer ver não é achar ele agora né Renato e mano que loucura velho o bagulho aconteceu do nada cê viu o Renato Renato parece que eu vi parece que eu vi lá ó lá ó lá ó lá ó parece que eu vi alguma coisa passando lá dentro da casa ó vamos lá vamos lá vamos vamos lá se for esse cara e vamos lá parece que eu vi passando alguma coisa lá dentro da casa mano bom então mas não é dois aqui não então você vai de um lado eu vou do outro para nós cercar ele que 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 você acha que você acha ou vai nós dois juntos você viu ele aí Renato aí dentro Renato cadê ele Renato cadê ele lá ó o doido lá vem ajudar nós doido ali oho cá de ele agora não é bem errô moro eu sei agora eu vou dar um pecado aí ah quebra ele andando chega ele lá cadê ele or Leia ó ó aqui que você vai ver agora vem aqui vem vem aqui você vai ver agora vem aqui vem o que foi lá ó viram aí lá ó vem aqui que você vai ver agora vem é Tá fugindo Renato Tá aí dentro Renato Tá aí dentro Renato, vamos ele Olha rapaziada, o bicho é feio demais Fica aquilo ali Pega ele Pega ele, pega ele Nossa Pega ele Pega ele, quebrando tudo lá dentro Vai, vai pra cima dele Olha lá rapaziada Olha, olha que bagulho louco Olha Renato, segura, ajuda aí Renato Pegou Renato Noscou até o facão lá rapaziada Noscou até o facão dele lá Cadê Renato? Tá todo mundo correndo Você tá louco, esse bicho aí é forte pra caralho Tem uma força da porra Renato Ô Renato Isso aí tem uma força da bexiga Renato Tá vindo aqui Renato Tá vindo aí ó Olha aí ó Ô Renato Mas parece que dentro da casa ele fica forte Tem que tirar ele dentro da casa Tem que tirar ele dentro da casa Dentro da casa parece que ele Vai lá rapaziada Olha aí ó Vai lá Vai lá Vai, vai Ó Cuidado hein Rapaziada Que bagulho louco Olha isso aqui apareceu do nada galera Deve ser mão louco da menina Deve ser mão louco da menina Cadê ele? Tá aí? Cadê ele? Cadê ele? Olha aí ó Olha lá Ó Renato É doidinho da cabeça Renato Olha aí pra você ver Renato Olha aí Nossa Renato Esse cara é louco velho Calma, calma Credo velho Que bagulho louco Esse cara é louco Você viu o que ele vem com ele? Pô eu falei Lá dentro ele é muito rápido mano Rapaziada Ele é muito rápido lá dentro Mano Vai lá mano Vai lá ó Vai lá ó Que bagulho louco mano Vai ali ó Nossa mano Ninguém quer fazer mal não Ninguém Renato Cuidado Renato Cuidado Renato Cuidado 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 Ninguém quer fazer mal pra você Ele tá aqui Pra proteger o menino O que você quer com ele Oi Renato Que bagulho louco Que isso mano Olha lá o Renato Brabo com o menino Ô Renato Mas não dá pra ficar brabo Com esse daí Renato Esse daí pelo jeito Deve ser Olha lá lá Tem um plano O que que é que ele tá falando Renato Ué mas tem um plano Ele tá correndo Só tá correndo Ó Renato Tu falando pra você que é louco Isso aqui é louco Isso aqui é louco Renato É louco mesmo rapaz É louco É louco É louco É louco dela mesmo Renato Você é irmão da menina O que que você é da menina Você nem é médico né O que que você tá com esse negócio lá na mão Tá fazendo isso aí Vai fazer essas coisas Vamos pra cima Vamos pra cima então Vamos pra cima Vamos pra cima rapaz Tá com medo Cagão Ô Renato Vamos pra cima Renato Noi todo mundo junto O que que você acha Vai todo mundo junto Vem aqui que você vai ver agora Vem aqui que você vai ver agora Corre lá Vai Corre lá Corre lá Corre lá Renato do céu O que que foi isso Vai lá agora Vai lá o CC Vai lá o CC Vai Vai Eu vou Eu vou ali Vai o CC lá com o sacão na mão Vai Vai lá Vai lá Vai Vai lá Vai Vai lá Vai Renato Vai pra cima Renato Pega Renato Vai lá Vai lá Vai lá Vai Renato Vai lá Vai lá Vai lá Cuidado Cuidado Corta aí Renato Eu falei que é muito forte Esse cara é forte Você viu Mano Renato É muito forte É forte demais Sai daqui Vai daqui É forte demais Renato Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Deixa Deixa ele Olha lá Renato Olha lá Salve ele Vamos pra cima Renato Salve o menino Mano Mano Que que foi isso Velho Nossa Deu até umas Deu até uma moleza Na minha perna Renato Deu até moleza Na minha perna Não Não Fih Você não aguenta Renato Aquele ali É doido Renato Ô doido Vai pra cá Doido Ele vai matar Você lá Rapaz Renato Ai que bicho louco Acho que isso aí nem médico É porra nenhuma Não Renato Ô Renato Ô Renato Que carai que é isso aí Renato Cada coisa que nós achamos Nessas gravação Mano Olha aquilo ali Vem aqui pra nós tentar saber melhor de você Quem quer você Menina Olha lá Renato Vem pra cá É um bagulho Ó É um bagulho louco Olha aí Renato Tá atacando nós Tá doido Eu quero te ajudar Rapaz Que que você acha Que isso aí Renato Ele tá brabo Vem pra cá Vem pra cá Olha lá Ele tá falando de nós Ele tá falando de nós Renato Ele tá falando de nós Renato Você viu Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Que bicho fake Aqui lá Olha lá Rapaziada Que barulho louco Olha lá Aquele lá é o mais forte Você já viu aquilo ali já? Você já viu aquilo ali já? Você já viu ele aqui já? Que 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 a menina é sua? É irmã? Nós sabe o que você fala Você falou comigo Aquela hora Você falou comigo Que que é isso aqui É ir Olá Renato Escreveu Você sabe escrever? É doido mesmo Renato Olha aí rapaz Deixa eu tirar esse negócio Da sua cara Pra nós ver Seu rosto Não Olha aí rapaziada Olha o que ele escreveu aqui Ó Ir Mano Que que foi? Hã? Renato Vamos tentar fazer um bagulho Pra nós tentar ver Esse bicho de perto Renato Pera aí Pera aí Pera aí Que eu tenho um plano Calma aí Não Não Onde que nós Pera aí Corre Renato Corre Ó Renato Renato Eu vou aqui Ó Ó Ó Vou ficar aqui Ó Vou ficar aqui Ó Calma 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 Ó Calma 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 Filma aí Vamos ver O que que vai acontecer Renato Renato Cadê? Vai rapaziada Vou ficar aqui De qualquer jeito Aqui Foi embora Renato Ô Renato Não deu certo Mano Cê viu menino Que coisa de louco Cadê ele Renato Vambora menino Vambora daqui Vamos Rapaziada Fiquei lá na cadeira Lá ó Ô Renato Ele não quer nada Comigo Renato Ele só quer com a menina Renato Nada com nós Na verdade Ele não quer nada Com nós O negócio dele É a menina Renato Hã? Ô Renato Tá o chapéu Tá o chapéu Da menina Renato Não é bom Levar essas coisas Mas é da menina Renato Aí ó Mano Que loucura Mano Foi isso Ó ele aqui Esse aqui Vai atrás de nós Renato Ó aqui ó Vamos atrás de nós Vamos atrás de nós Rapaziada Então mano Isso aqui é caso De polícia Sinceramente Galera Isso aqui é caso De polícia Eu vou ter uma conversa Com o Renato Ali Pra gente Tentar Mano Não sei nem o que falar Vai ver